Ao final de dois dias de debates na reunião sobre o clima organizada em Paris, o presidente francês, Emmanuel Macron, celebrou um consenso completo para tornar o sistema financeiro mundial mais eficaz e equitativo. O encontro teve a presença de quase 40 chefes de Estado e de governo. Mas, além do discurso, os poucos resultados concretos do evento vieram principalmente de grupos ou coalizão de países. Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha e Barbados, entre outras nações, estabeleceram um acordo com o Banco Mundial e outros organismos para criar um sistema que suspende o pagamento da dívida em caso de catástrofes naturais. Entre os avanços citados por Macron, está um acordo de vários países credores para reestruturar a dívida da Zâmbia, ou o objetivo alcançado de redistribuir 100 bilhões de dólares de direitos especiais de saque aos países pobres, algo prometido em 2021. E ele destacou que a promessa anunciada em 2009 de liberar outros 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para ajudar os países pobres a enfrentar a mudança climática será cumprida este ano. A rede de ONGs, Climate Action Network, criticou a reunião de Cúpula por fazer algo novo de algo velho e lamentou a ideia de uma possível suspensão de pagamentos em vez de cancelamento total da dívida. Ativistas protestaram em Paris. Entre os pedidos, está o fim de investimentos em combustíveis fósseis. Música 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 Música